E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera? Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porém, temos que conversar, né gente? Vamos sair daqui de casa agora, com a nossa Zemil, né? Vamos dar uma partida aqui nela, primeira partida do dia, a motinha tem que esquentar. Ih, galera, tem um recado muito triste, quer dizer, não tão triste assim, né? Pra dar pra vocês, cês vão entender na hora que a gente passar ali, na garagem, na garagem, cês vão entender, mano. Temos que virar a moto aqui, no fundo de casa aqui, tá ligado? E a moto, ela é um pouco pesada, ainda mais quando tá engatada, quando tá engatada a moto fica muito mais pesada. Saí aqui, ó. Aquela esquentada, né? Bom, lembrando pra você que é novo, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo dia tem vídeo novo aqui nesse canal. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Jack, já eu volto. 5 horas da tarde e 11 horas da manhã. Ó, temos um negócio muito triste acontecendo aqui, galera. Uma coisa muito triste. Cadê o nosso carro? É. Falei pra vocês que eu ia vender o carro, que eu tava pensando em vender, pra, de repente, trocar de carro em 8 milhões de inscritos. Eu acho que esse momento chegou. Vamos que vamos. 6 e 0, né, aqui na garagem de casa. Tá vazia, tá vazia. Nossa, o Audi foi embora. O carro que a gente tinha conquistado aí, com muito sufoco, foi embora. E agora, a gente tá entrando uma nova meta aí no canal, né? E em 8 milhões de inscritos, a gente vai trocar de carro. Vamos pegar e vamos comprar um carro novo, né? O Audi agora não está mais entre a gente. O Audi foi embora, rapaziada. Que triste, irmão. Que triste, Mike. O Audi se foi. O Audi se foi, mano. Caramba, hein, mano. Só que agora a gente vai comprar um carro aí bem legal. Vamos tentar pegar e comprar um carro bem bacana, com o dinheiro do Audi, tá ligado? Vamos comprar um carro bem top, assim, pra que dê pra trolar as interesseiras. A prioridade é trolar as interesseiras, né, mano? Precisa de um carro pra trolar as interesseiras. Se não, tipo, não te capite. Se não, não dá certo. Tem que ser um carro pra trolar as interesseiras. Nossa Senhora, essa moto aqui também é estrala. E graças a Deus, Z1000, você vai ficar mais um pouquinho, minha filha. Você só vai embora em 9 milhões de inscritos. Em 9 milhões de inscritos a gente troca de moto. Beleza, então, beleza. Cada milhão é uma coisa aqui. Meu Jesus, hein, do céu. Ainda bem que cada milhão é uma coisa legal, uma coisa bacana aqui pra gente, né, mano? Muita coisa aqui no canal aqui. É, vamos que vamos. Descendo aqui, meu filho. Vamos tomar cuidado pra não ter um radar aqui. Porque aqui é 50 ou 60. Você passa 62, já deu ruim. Tem a tolerância, né? Mas se passar 69, igual eu já tô aqui, aí já era, filho. Não é isso? Nossa, ia ser uma tristeza vender essa moto, mano. Vender essa moto aqui agora é ovo. É ovo. Você é louco, cachorro. Você é louco. Você é doido. É isso aqui. A gente tá na terra aqui, irmão. Aí, deu ruim, hein. Chama, filho. Chama, filho. Chama. Meu Deus, filho. XJ, então, galera, não tem essa pegada toda aqui não, hein. Tá, pega. XJ é zica. Mas essa aqui, vou te contar, essa aqui é perigosa essa moto. Essa moto aqui pra meter o louco com ela com força o tempo todo. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Vamos reto aqui. Que é mais interessante o passeio. Lembrando aí, ó, pra você que não tem a blusa do canal ainda, a camiseta. Vai no meu site que tá ali, ó, no primeiro link da descrição. Rapaziada, tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. Tá chegando super rápido. Não, mano, quem tem a camiseta 021 é louco da cabeça mesmo, né. Tem uma galera que tava me mandando uma foto com a camiseta antiga do canal. Eu achei muito legal. Eu achei muito, muito top. Galera das antigas acompanhando até hoje. E tem as primeiras camisetas do canal, né. A camiseta que parou de ser fabricada. Tinha uma camiseta que parou de ser fabricada. Entrou a 021. E tem gente que ainda tem essa antiga. Essa antiga aí é do coelhinho. Tem um coelhinho assim com a... Olha. Mano, não dá pra brincar muito com essa moto na parte de empinar não, né, velho. Sobe muito fácil, mano. Ó. Olha isso. Pra pegar e meio que virar pra trás, é muito fácil, mano. Muito fácil, velho. É, a Milzona, né. Você vai, brinca com a Milzona. Milzona o bagulho é elite, filho. É elite, meu parceiro. A Milzona o bagulho é The Monster, total. E o Audi, galera. Infelizmente, não está mais entre nós, né. Já era o Audi zera. Audi zera, Audi zera. Deixou saudade. Deu pra trolar a interesseira com o Audi. Deu pra trolar a nossa amiga. Deu pra fazer bastante coisa. Agora, vamos ver qual carro que eu vou pegar. Pegar um carro esportivo, né, mano. Tem que ser um carro esportivo. Tem que ser um carro que chama atenção. Tem que ser um carro que corre. Tem que ser um carro que dá pra colocar um ronco esportivo. Tem que ser um carro que causa. Não pode ser qualquer carro, mano. Vai ser difícil. Igual eu falei. Tinha o Audi TT. Tinha a Porsche Boxer. Tinha a BMW Z4. E daí depois começava o R8. Aí começavam outros carros, né. E a Porsche Boxer também, que é meio carinho, né. A Porsche Boxer, né, mano. Cruel dúvida. Cruel dúvida. Dúvida louca. Duvida muito boa, mano. Porque eu tô muito feliz aí de poder entrar firme nessa meta com vocês e conseguir conquistar um carro mais louco, assim, sabe. Um carro mais, mais minha cara. Com certeza vai ser zica esse dia. Quando esse dia chegar vai ser muito louco. Quando esse dia chegar eu quero estar aqui. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha o Honda Civic. E a camerazinha tá no play? Play. Tá gravando a câmera. Então tá. Então toma. Então segura. O que que vocês acham dos motovlogs? Muita gente comenta. Ah, traz motovlog. Mas e daí quando eu trago só motovlog? Vocês não sente falta dos vídeos de vlog? Quando eu só trago motovlog? Vocês não sentem saudade? Comenta aí. O que que vocês... A opinião de vocês. Porque é um negócio assim bem confuso. Um negócio que eu fico bem confuso, sabe? Se vocês gostam ou não. Gostou ou não. Gostou sim. Segura. Rapaziada, sério. Não tô tipo bajulando a moto, mano. Mas ela é muito forte. Tipo assim, você acelera, velho. O negócio vem com tudo, assim. E tipo, se você não se segurar. Você vira pra trás, tá ligado? Você vira pra trás com ela. Com as minas ali no ponto de ônibus. Entendeu o que eu tô falando, rapaziada? Vocês entenderam o que eu tô falando? Você... Tipo... Ó, ó, ó. Ó. Eu só acelerei na outra lombada. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Ai, é sinaleiro ali na frente. Vamos pra que lado aqui? Vamos dar um rolê pra que lado aqui, hein? Vamos virar aqui nessa rua. Não tô cheio de parar no sinaleiro, não. Tá ligado? Quero dar um rolê pra outro canto. Deixa o sinaleiro pra outro dia, né? Deixa o sinaleiro ir pra outro dia. Que não tem sinaleiro. Só tem umas buraqueiras na rua. Mas ela já tá acostumada. Londrina parece Marte. O problema de pegar um carro esportivo agora, no lugar do Audi, é essa cidade aqui, cheio de buraqueira, tá ligado? Cheio de buraco e carro esportivo é complicado, hein, mano? Vamos dar aqui nos corredorzinhos. Corredorzinhos aqui, nós só vai só de leves, ó. Ah, pega. Eita, aquele na outra não passa, não. Aqui passa. Aqui passa. Tá achando o que, rapaziada? Não é costura, fi. Não é monstro. Vamos subir aqui. Ih, fechou o sinal. Tava correndo tanto de sinal, que acabei pegando um sinal aqui, ó. Bem na minha frente. Cara, o maluquinho passou buzinando ali monstruosamente. Monstruosamente mesmo. Beleza? Beleza. Maninho aqui do lado aqui. Um salve, né? Tamo junto. Deu umas meninas trabalhando ali. Multiplica, velho. Podia ter umas meninas dessas trabalhando todo o semáforo da cidade. Já pensou? Eu sou todo o semáforo da cidade de uma menina assim, trabalhando. Vou vir a trabalhar feliz, né? Vou vir a trabalhar de boa. O op, tiozão ali passou dirigindo. Com o celular no ouvido. Não pode, tiozão. Isso é perigoso. Não faça isso em casa, gente. E o sinalerinho aqui vai soltar nóis agora, meu amigo. Agora que ele vai soltar nóis. Um, dois, três. Vixe, Maria. Soltou até. O maluco tá com a moto do lado aqui. Ele vai chamar a borracha. Mas eu não vou não, porque... Não é pra dizer mil zonas. E aí, né, mano? Você já viu, né, mano? Dez mil não tem boquinha. Não tem boquinha. Não tem porquê nós pegar e ganhar esse racha agora. Não tem porquê. Vamos quebrar aqui, ó. Vai sair ali perto do pet shop do Jack. Pet shop do Jack. Que Jack... Jack, tadinho. Jack tá querendo a ração dele. Tá bravo. Que tá comendo a mesma ração tem um mês e pouco. Mas não vai comprar a ração nova pro Jack. Moleque. Dá um eco aqui, né, velho? Chega a dar um eco, né, mano? Chega a dar um eco. Vou pegar, vou subir essa rua de novo. Vou subir essa rua de novo aqui. Pra não ver. Só pra não ver. Já que não entra aqui mesmo, né? Tô perdendo nada. Tô perdendo nada. Vamos ver. Só uma escola aqui. A escola é onde? A escola é aqui, ó. Aqui, ó. Passou a escola já. Ih, caiu neutra. Acho que eu bati o pé ali. Ó o corte. Você é louco. Bom, rapaziada. O negócio é o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe. Vamos carimbar o dedo no like. Que é muito importante o seu like. Comentar aí abaixo o que você acha dos nossos vídeos aí. Logo, logo a gente vai trocar de carro. Porque o Audi agora já não tá mais entre a gente. O Audi se foi. É, tivemos que vender o Audi. Beleza? Bom, indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e foi. Tchau, tchau, tchau.